Bom dia a todos, cumprimentando nosso querido prefeito Evandro, nosso vice Júlio, nosso grande deputado federal Lucas Edecker, cumprimento a todas as autoridades aqui presentes nesse palco, a todas as pessoas que vieram aqui da nossa comunidade e região. É muito importante a união de esforços, é muito importante a união de pensamentos positivos, que hoje aqui é o pontapé inicial de um desenvolvimento municipal e regional, que tanto esperamos. Então, digo com isso também, não vou me alongar muito, é um dia muito feliz para nós. Quem está feliz aí? Está muito fraco. Quem está feliz aí? Eu parabenizo o prefeito por esta obra, iniciarmos essa obra, prefeito, de tantas que o senhor iniciou no nosso município, juntamente com todos os representantes que são muito importantes para a nossa região. Citando também o nosso deputado Edilson aqui. Por que que é importante? Nós temos universidades, nós temos um hospital regional, a ligação entre os municípios de Arroios Ratos e São Jerônimo. Só que não é só entre Arroios Ratos e São Jerônimo. Todos os municípios ao redor passam aqui. Então, como vocês podem ver, deu uma chuva agora de poucos dias atrás, olha como está as condições da estrada. Fica intransitável. Então, é uma obra muito mais que prioritária para o prefeito. Então, está saindo do papel, graças ao nosso deputado. Eu falo nosso porque representa o Rio Grande do Sul, representa São Jerônimo e tem compromisso com o município. Tive o prazer de estar no seu gabinete. O senhor afirmou o compromisso do início ao fim. Isso é muito importante. Então, está todo mundo de parabéns. Isto, para o município, tem uma razão muito importante que mais de 100 anos eles não têm, né? Não tinha como fazer pavimentação. Sozinho com recursos próprios também não temos condições. Isto é união de esforços que eu falo sempre. Hoje, deputada do PSDB, que está concedendo o recurso para nós fazermos a pavimentação. E digo a vocês, a união de esforços é sem cor partidária. Hoje estou aqui representando o Legislativo Municipal de São Jerônimo. Em nome de todos os meus colegas, em nome do meu partido PDT, é uma honra, senhor Azerino, estar aqui em cima representando a todos vocês, porque nós, juntos, somos mais fortes. Então, uma salva de palmas para o deputado e o prefeito e o nosso vice-prefeito. Que Deus abençoe essa obra que nós iniciamos hoje e terminaremos amanhã. Muito obrigado. Muito obrigado.